1 Samuel capítulo 3 diz assim, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, o problema é esse, você está deitado no lugar de costume os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel, Samuel, ele respondeu, eis-me aqui e correu a Eli, e lhe disse, eis-me aqui, pois me chamaste, mas Eli disse, não te chamei, torna a deitar-te e assim foi ele que se deitou, tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui pois me chamaste, mas ele disse, não te chamei meu filho, torna-te a deitar-te, torna a deitar-te ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor o Senhor tornou a chamar Samuel, pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui pois me chamaste, então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino, então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino, pelo que ele disse a Samuel, vai, deita-te, e se ele te chamar dirás, fala Senhor, pois o teu servo ouve, então Samuel foi e deitou-se no seu lugar veio o Senhor ali e esteve chamando, como das outras vezes, Samuel, Samuel, respondeu Samuel fala, pois o teu servo ouve, e disse o Senhor a Samuel, vê, vou fazer uma coisa em Israel a qual todo o que ouvir lhe tinirão, ambos os ouvidos, obrigado Senhor pela tua palavra obrigado Senhor, obrigado Senhor, pela tua vontade, pelo teu amor, eu preciso que você me dê de presente a sua atenção, nessa manhã, você pode chapar, você pode beber tudo aqui irmão, se Deus se pegar você pode sair correndo, se pendurar nessa coluna, nós não vamos te julgar mas por favor, ouça a palavra de Deus ouça e obedeça a palavra de Deus a tradução da palavra ouvir é a mesma tradução para obedecer, é chamar quando a Bíblia diz, ouve Israel o Senhor ouvir o significado é chamar, obedecer o significado também é chamar porque no vocabulário de Deus não existem duas palavras Deus espera que sempre que Ele fale, você ouça e obedeça a ideia de Deus é que tudo que você ouve dEle, você obedeça por isso Ele não criou duas palavras é a mesma palavra, ouvir e obedecer, tem o mesmo significado então me dá de presente a sua atenção, amém querido? irmãos aqui nós temos um objetivo aqui nessa manhã e aqui nessa casa onde nos reunimos como igreja o nosso trabalho aqui não é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é comer da árvore da vida quando você come só da árvore do conhecimento do bem e do mal isso gera soberba no coração isso gera soberba gera enfado nós não estamos nos dias que nós não vamos ficar aqui para nós, nós tivemos uma escola agora com 15 ministrações eu preguei uma manhã uma manhã, uma mensagem e eu quero dizer para você, isso não mudou nada porque não importa mais quem prega, o que importa é o que está dizendo o que está se tornando por aquilo que está dizendo não é só o que falamos ou o que fazemos mas o que estamos nos tornando, com quem estamos ficando parecido o que vivemos está nos deixando igual a quem? com quem nós ficamos parecidos no Senhor? então o nosso objetivo aqui é comer da árvore da vida nós vivemos debaixo de uma nuvem de revelação nos reunimos quando um recebe uma palavra você já não sabe mais quem está dizendo eu tenho pregado muita coisa nesses dias que Deus tem falado aos meus irmãos aqui então o que você vai ouvir aqui hoje é coisas que nós temos aprendido com o céu aprendido com os nossos irmãos aprendido com o Espírito Santo e aprendido com o movimento da terra com aquilo que a terra está vivendo e eu sinto assim que Deus está conectando sim nós nunca vivemos com tanta conexão Deus está conectando pastores, pregadores, ministros cidades, denominações nós estamos aqui em várias denominações é porque a gente entendeu que só a denominação não sustenta mais nós entendemos irmãos que nós não podemos trabalhar para uma denominação nós trabalhamos para o reino de Deus eu vou falar uma coisa para você bem pontual se a denominação ela não se dobrara ao reino de Deus e eu tenho que entender que o reino de Deus não é a igreja evangélica Jesus não é o Jesus da igreja evangélica Ele é o Jesus de toda a terra a igreja evangélica ela é para o reino de Deus o que o sacerdócio levítico era para Israel a igreja evangélica ela tem que praticar o sacerdócio só que não é mais o sacerdócio levítico é o sacerdócio de todos os santos porque o desejo de Deus é que todos sejamos sacerdotes então assim como a tribo de Levi foi separada para exercer sacerdócio diante do povo de Israel a igreja também foi estabelecida para exercer sacerdócio em prol do mundo aleluia então a igreja evangélica ela tem que entender que ela ela deveria estar exercendo o sacerdócio em favor da humanidade ela deveria estar sacrificando em prol da humanidade chorando e orando em prol da humanidade irmãos Deus quer estabelecer uma cultura a cultura do seu reino e a cultura do reino de Deus não está em só fazer fazer sem entender é ativismo você vai cansar trabalhando amém a Bíblia diz em Mateus 3,19 ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo vem o maligno e rouba-lhe a semente ou seja, você carrega uma semente mas você passa mais tempo estabelecendo a sua denominação estabelecendo as suas ideias do que o propósito do reino de Deus e isso vai cansar você já falei torno a falar Marcos 4,26 diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e vai dormir não sabendo ele como quando ele acorda aí está pronto então ele sai ele espera crescer ele espera a colheita o reino de Deus você é cooperador você coopera com aquilo que Deus está fazendo agora como que eu vou cooperar se eu não entender inventa um dia vai lá compra uma lata de tinta e diga para o seu filho de 4 anos assim filho o pai vai pintar a casa ele vai dizer assim deixa eu te ajudar ele vai te ajudar você já lavou o seu carro com o seu filho de 5 anos 6 anos a esponja cai na areia assim ele pega com areia e tudo você diz não filho não estou te ajudando ele está ajudando mas ajudar sem entender atrapalha infelizmente a igreja evangélica tem envergonhado a igreja de Cristo porque ela está fazendo sem entender pastor o senhor está dizendo que o senhor entende e ninguém entende não, eu estou tentando entender também mas eu não posso entender uma coisa e continuar praticando uma coisa que não tem mais efeito quando eu entendo uma coisa eu tenho que mudar irmãos quando eu era menino eu pensava como menino eu tinha atitudes de menino eu já fiz aqui o corredor do milagre a noite da unção com óleo de Israel eu já fiz porque eu quero ganhar alma eu vou dizer uma coisa para você todo mundo que faz alguma coisa tem boa intenção que é ganhar alma mas tem coisa irmão que estão enfadonhas já acabou esse tempo agora tem muita gente que pela corrida ao topo esquece do fundamento está correndo para crescer esquece do fundamento você não tem que crescer você tem que se desenvolver crescer de dentro para fora desenvolvimento aleluia tudo que cresce em fundamento vai cair ou agora ou depois vai cair não tem fundamento eu preciso entender algumas coisas que a demanda hoje não pode me tirar do propósito tem tanta coisa para fazer que eu acabo fazendo tanta coisa e eu esqueço do propósito de Deus então eu vou dar uma receita para você nessa manhã para tudo e aí e aí você vai ver o que é de Deus e o que não é tem coisas que você está fazendo que não tem mais efeito você está fazendo porque acostumou a fazer é ou não é é ou não é irmão por que você não fala que nem o Roberto Carlos esse cara sou eu tem muita coisa que a gente faz que não tem mais efeito se você trouxe uma caneta escreve aí porque isso vai mudar a sua vida a única maneira de Deus mostrar para nós que Ele está no controle é nos colocar em situações que não podemos mais controlar a única maneira que Deus de Deus mostrar para mim e para você é nos colocar em situações que nós não podemos mais controlar então Ele vai mostrar uma coisa para mim eu estou no controle eu estou controlando tudo Luiz eu estou preparando tudo aleluia a gente aqui no Mevan é difícil até de falar isso mas a gente às vezes é meio situacionista essa é a palavra resolve acontece uma coisa ele sai correndo e resolve na hora funciona também mas essa não é a ideia de Deus a ideia de Deus também é que a gente planeje porque o céu é eterno a ideia celestial para a terra é eterna Deus amém você Deus criou todas as coisas para a eternidade ele criou para a eternidade um Deus que não tem começo nem fim criou tudo para ser eterna nós precisamos ter uma mente batizada com a eternidade irmãos senão a gente só vai trabalhar para o culto de domingo e aí domingo não deu certo e aí domingo não deu certo a gente diz irmãos quem não recebeu mas domingo que vem domingo que vem vai estar conosco fulano de tal aí você vai ver o que é pregar aí você vai ver ele tem um dom e aí você está sempre empurrando para frente para o domingo seguinte nós temos que viver que nós estamos num processo de eternidade aleluia nós estamos num processo de eternidade e às vezes ser situacionista é legal porque às vezes você tem que tomar decisão na hora não tem tempo de consultar mas os dias os dias de hoje irmãos nós precisamos preparar algumas coisas o dia de hoje nós precisamos preparar nós temos um conceito no mundo de inovação né o conceito de empreendedorismo no mundo hoje é fazer tudo criar alguma coisa nova o cara que cria alguma coisa nova é empreendedor não eu acho que empreendedor para mim é aquele que faz a mesma coisa há cinquenta anos está preparando algo para o futuro nós precisamos voltar a pensar eternamente pegou aí no seu espírito diga para alguém que está perto de você seja eterno não só externo seja eterno seja eterno amém irmãos tem uma mente eterno Deus foi claro ele disse que os sinais seguirão aqueles que creem amém para que aqueles que creem não sigam mais nada para que aqueles que creem sigam só o Senhor sigam só Jesus corram atrás só de uma coisa não existe irmãos não existe um atalho nós temos uma palavra e essa palavra ela é assim é assim que ela será a eternidade é algo que não tem fim mas até a eternidade que não tem fim tem um pai a Bíblia diz que ele é o pai da eternidade então paternidade vai ser relevante até na eternidade aleluia paternidade vai ser algo relevante até na eternidade pense nisso amém amém pastor mas eu estou eu estou abençoando eu estou fazendo eu estou ontem essa semana eu vi uma coisa aqui muito interessante pense nisso sempre que Deus pede alguma coisa na realidade ele não quer pegar isso de você ele quer pegar você quando ele pediu Isaac para Abraão o propósito não era Isaac era Abraão sempre que você renuncia a algo não é por aquilo Deus não quer tirar aquilo de você ele quer pegar você por inteiro aleluia então irmãos o propósito está na renúncia nos próximos dias nós vamos ter que renunciar mais do que escolher mais as renúncias vão definir até onde você vai em Deus no reino de Deus irmãos nós precisamos pensar como Deus pensa por isso nós precisamos buscar a mente de Cristo nós precisamos ver como Deus vê como Deus vê a necessidade do pobre como Deus vê a política como Deus vê nós precisamos ver como Deus vê e não achar que Deus vai ver como eu estou vendo Deus não vai mudar por causa de mim ele não muda ele se move mas ele não muda não adianta você querer mudar Deus adoração não muda Deus Deus se você não adorar ele vai continuar sendo Deus aleluia ofertas não mudam a Deus se você ofertar ou não ele vai continuar sendo quem ele é a nossa natureza não pode mudar a natureza dele aleluia mas para avançar irmão eu preciso desapegar de algumas coisas prosseguir para o alvo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo eu preciso alcançar não pode ser só isso irmão você acha que é só isso o evangelho não pode ser há uma insatisfação não há uma insatisfação nesses dias irmãos há ou não há gente mas tem gente que tem uma insatisfação por coisas ah eu quero ter mais eu quero ter mais não eu sinto assim que há uma insatisfação por propósito parece que o que a gente faz nunca está bom irmão parece o que a gente diz nunca está bom parece que o que a gente ora nunca está bom a gente sempre quer mais eu acredito que Deus está preparando a gente eu não sei mas eu por muito tempo a igreja atirou de metralhadora eu sei agora que vai ser de bazuca ele 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 vai turbinar a gente e vai ser aquela coisa assim estrondosa vai ser coisas assim certeiras e práticas e mais rápidas mas vão custar mais caro para nós nós precisamos nos mover como igreja irmão o processo de uma pessoa que vai frustrando que ela não vai vendo as coisas fluindo porque você tem um jeito de querer que as coisas fluam de repente o seu jeito não é o jeito de Deus existe um processo aí que o crente ele vira crítico se ele não se não funciona ele vira crítico depois ele vira cético depois ele vira cínico aí ele não acredita em mais nada quando as coisas começam a dar errado com a gente a gente começa a criticar as coisas que estão dando certo e se continuar dando errado a gente continua aí vai ficando cético e depois vai ficando cínico começa a zombar dos outros irmão falar do pecado dos outros não nos deixa santo nós temos que falar dos nossos pecados aleluia olhar pela janela não é tão importante nesses dias como olhar no espelho então não adianta olhar pela janela vou evangelizar eu vou ganhar o mundo não você tem que olhar primeiro no espelho como é que está minha vida como é que está minha casa como é que está minhas finanças como é que está a minha vida com Deus como eu estou não adianta eu só olhar pela janela eu consigo ver só o que tem lá fora pensa num cara pilhado por nações sou eu mas eu sinto que nesses dias Deus quer trazer a gente para dentro não para retroceder como disse o pastor Júnior ontem não para retroceder ao passado mas voltar a uma origem voltar a origem daquilo que Deus quer fazer amém amém negar-se a si mesmo não é fácil irmão o meu eu ele não pode servir a Cristo o meu eu ele não quer além dele não poder ele não quer eu acho que foi o Cris que falou uma coisa que é interessante essa semana que a gente sempre diz o melhor de Deus ainda está por vir já veio você está tendo a mesma atitude que os sacerdotes no templo Jesus estava entrando num burrinho sentado as crianças as prostitutas os leprosos e todo mundo gritando Yeshua bendito é o que vem em nome do Senhor Rosana bendito é o que vem em nome do Senhor e o povo lá dentro do templo chorando dizendo Deus manda o Messia só faltou Deus pegar a cabeça dele e dizer olha pra fora está entrando vocês não estão vendo vocês estão esperando mais o que? não o melhor de Deus não está por vir ele já veio já está aí em você o melhor de Deus já está com você irmão ele não vai vir ele já veio há dois mil anos atrás ele está esperando que alguém dê respostas para a cruz você está esperando mais quem? quando nós dissemos o melhor de Deus está por vir é porque nós estamos esperando em alguém não em Deus nós estamos esperando em mais um ministério em evidência em mais um pregador em evidência eu não tenho nada para dar para você querido eu sou um Zé Mané correndo atrás das coisas que nem você eu estou aí tentando viver a eternidade com Cristo tentando me encontrar com o meu Senhor eu estou correndo também a minha carreira que me foi proposta não coloque as suas expectativas em ninguém quando você diz o melhor de Deus está por vir você não se deu conta do que aconteceu na cruz você não se deu conta do que ele fez na cruz ele já fez tudo está consumado acabou está consumado não espere mais nada não vai acontecer mais nada não tem plano B C D E não tem não tem saídas pela tangente você precisa dessa revelação já deu acabou ele já veio e alinha sua vida com a cruz não espere mais uma cruz aleluia Deus ele não quer mais ser estudado chega de estudar sobre Deus Deus quer ser degustado desfrutado ele quer ser provado provar e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre ele quer ser degustado ele quer ser provado ele quer ser sentido Deus não quer ser mais estudado se estuda se estuda não se chega a lugar nenhum está sempre jogando a igreja para frente esperando mais uma revelação enquanto você não entender a cruz você não pode entender o destino por isso que João foi o único apóstolo que foi na cruz por isso ele revelou o apocalipse a João porque só tem uma revelação do destino quem tem uma revelação do calvário enquanto eu não entender o calvário eu nunca vou entender o que está por vir acabou já veio amém faça algo concreto mas não em concretos em pessoas estabeleça algo concreto mas não em concretos em pessoas o Jesus que eu sirvo ele foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado ele não construiu nada para ele mas ele construiu um reino dentro dos homens e os homens trouxeram o reino até aqui e não pense que não se encante com coisas coisas elas são enfadonhas nós temos ídolo eu tenho andado na Europa eu tenho ido em lugares onde já foi palcos de avivamento hoje são só monumentos mas quando você pega um livro daquele cara daquela época e você lê você sabe que alguma coisa ainda mexe dentro de você tem alguma coisa que ainda mexe dentro de você ver aonde ele pregou ver aonde aconteceu não é tão importante quanto falar e prestar atenção no que ele disse irmãos eu vou te falar uma coisa avivamento sem que vira movimento vai gerar monumento e nós não queremos isso então faça algo concreto mas não em concretos faça em pessoas estabeleça vida em pessoas gaste tempo com pessoas ministre com pessoas chore por pessoas não chore por coisas se você chora por coisas você é um pobre miserável chore por pessoas e as coisas virão para que você as sirva se você chorar por pessoas Deus te dará as coisas e as coisas vão servir as pessoas pela qual você está chorando não chore por coisas domine sobre todas as coisas chore por pessoas mentalidade de reino irmão tome esse reino tome tome a força dedique-se a ele e tem uma coisa depois que você toma ele ninguém mais toma ele de você porque depois que você toma o reino o reino toma você acabou ninguém mais consegue tirar você dali nem o diabo nem religião nem moralidade ninguém mais consegue tirar você do reino porque o reino só tem uma prática justiça Jesus pode te apresentar o reino mas é você que tem que tomar e depois que você toma nem religião nem corrupção nem o diabo ninguém poderá tomar de você você será tomado pela unção que rege esse reino pelo governo que rege esse reino pelos recursos que regem esse reino o dinheiro vai correr atrás de você dá uma olhada pelo retrovisor vê aquelas notas correndo atrás de você você tem a tentação de tirar o pé do acelerador para ver se elas têm alcance e Deus diz pode pisar mais pisa mais porque depois daquela curva tem outro tem mais as coisas tem que correr atrás de você para você não correr atrás de mais nada as coisas precisam andar atrás de você para você não andar atrás de mais nada aleluia aleluia pastor mas é o reino de Deus a Babilônia a Babilônia vai cair irmão não lute contra a Babilônia para de lutar contra a Babilônia quem vence a Babilônia é sírio não é você quem vai se a Babilônia é sírio não é você sai da Babilônia sai daí ou se preserva aí como Daniel abre uma janelinha para Jerusalém aleluia tem irmãos que vem aqui no café escondido quando passa a câmera perto deles faz assim para Babilônia não ver você não é mais de lá meu filho já era acabou você não é mais de lá sai daí não mas eu vou mudar não vai não vai mudar não não adianta quando eu percebo daqui eu estou só de olho quando passa a câmera o cara faz ele vem aqui apaisando te peguei não adianta você não consegue mais mentir para sua consciência o problema o problema é que você vem aqui ouve o que a gente diz depois quer chegar lá e dar pau em todo mundo não é isso é para você servir você vem aqui buscar uma bandeja pensa que a gente a gente não quer derrubar ninguém a gente quer matar você não quer derrubar ninguém não pensa que a gente está aí por aí causando rebelião não o nosso trabalho não é causar rebelião com ninguém não eu não sou rebelde meu trabalho é causar uma confusão uma crise no seu espírito no seu coração para você acordar e para você medir as duas coisas eu penso que eu estou por aí atrás de alguém dizendo quer ser meu filho quer vir congregar aqui vem congregar aqui que Deus vai te dar vitória não não vai te dar vitória vai acabar com você aqui vem para cá para você ver o que é bom vem vem para cá você acha não isso é que é ministério vem para cá para você ver o que é que é ministério eu quero ser aqui nessa manhã como Jeremias irmão que foi levantado para dizer para aquela geração não lute contra a Babilônia não lute eu quero ser Jeremias aqui nessa manhã por favor pastor não lute não vai para a rua com um cartazinho fora Dilma fora você não é ativista você é um profeta você deveria estar ministrando aqui nas regiões celestiais e não aqui embaixo amém não vai com um cartazinho para a rua porque a igreja tem que se posicionar a posição da igreja é contra o pecado irmão não é contra o presidente e eu acho que nós temos que nos posicionar nestes dias é contra a igreja porque se o povo não é santo é porque a igreja não é santa aleluia se o povo não é santo é porque a igreja não se posicionou a nossa luta estes dias não é converter o ímpio é converter o crente converter o crente cético converter o crente cínico converter o crente crítico converter o crente que só fala mal de crente e só fala mal dos outros converter aquele crente que não paga as contas e vai para a igreja fala mal dos outros converter aquele crente imoral que fica dando em cima da mulher dos outros converter esse crente corrupto mentiroso enganador que esquece que quando está com o microfone na mão está diante de pessoas ele pode levá-las ao céu ou ao inferno nós precisamos de uma lavagem no nosso púlpito irmãos Deus vai varrer o púlpito agora você está disposto a ser uma vassoura o problema é esse nós precisamos ser vassouras você vai tocar em algumas coisas que vai ser necessário tocar vai ter denúncias agora saiba de uma coisa não sai por aí com uma mazuca na mão eu sou eu sou de Cristo e eu vou derrubar porque Jesus me levantou para derrubar não essas coisas você só pode fazer em lágrimas se você for um homem quebrantado essas coisas você acha que Samuel não sofreu quando quando Eli morreu não porque o cara pode ser um corrupto o cara pode ser um miserável mas você eu amo quantos miseráveis você ama quantas pessoas que já perderam o propósito que a gente continua amando e servindo quantas pessoas que estão falando coisas nada a ver e a gente continua amando recentemente um cantor gospel falou umas asneiras todo mundo a igreja caiu matando neles faltou botar num paredão aí critica quando quando a Al-Qaeda lá é a Al-Qaeda que matou aqueles caras o Isis né aí critica quando eles matam nós estamos matando também aqui você não aparece há uns meses atrás há umas semanas atrás um cantor gospel nessa nação falou uma besteira todo mundo caiu matando em cima do cara destruindo o cara é irmão ele é só uma referência da igreja desviada a igreja que pagou os seus os seus contratos pagou os seus ingressos agora está falando mal do cara agora chegou a hora de ajudar ele levar ele pra casa botar ele no colo e dizer cara você está desviado vamos aqui eu vou te ajudar tem gente cancelando a agenda com o cara porque ele falou uma besteira a besteira fez você de alimentar isso alimentamos esse mundo esse mercado gospel e depois quando o cara fala uma coisa que nós não concordamos deixa de ser hipócrita a igreja deixa de ser hipócrita deixar o cara sozinho lá chorando e cada vez que ele vai consertar fica pior ainda sabe o que acontece uma igreja sem noção Leandro uma igreja que perdeu a noção estamos em Laodiceia pensas que é rica pensas que não te falta nada mas tu não sabes que tu és pobre miserável cega e nua tu não sabes perdeu a noção é noiada igreja noiada mas tem saída aconselho-te que de mim compre ouro puro para que tu seja realmente rica aconselho-te que tu compre colírio para os teus olhos para que tu veja troca de roupa ainda dá tempo troca de roupa ainda dá tempo troca de roupa ainda dá tempo muda de lado ainda dá tempo não deixa ele do lado do fora batendo na porta deixa ele entrar deixa ele saiar contigo deixa ah se eu pudesse ajudar esse cara eu ia levar ele para minha casa eu ia cancelar algumas agendas e eu ia ficar com ele uns 15 20 dias que diferença nós temos irmãos quando alguém não serve mais a gente descarta e põe outro daqui a pouco vai levantar outro com uma outra canção ou com uma outra pregação ou com uma outra visão de crescimento e nós vamos nos embriagando com isso e a lâmpada de Deus se apagando no templo é por isso que Deus vai levantar os meninos porque os velhos estão correndo atrás de coisas tem gente que pensa puxa já passei dos 50 não tenho nada não tenho uma casa para morar não tenho um carro para andar eu já passei dos 50 e poxa como é que eu vou não quebre a sua palavra não mude a doutrina agora que vai começar seu ministério depois dos 50 mesmo olha para a Bíblia depois dos 40 dos 50 que os homens mais relevantes da palavra de Deus começaram a ser usados recebe aí Edneu depois dos 50 eu estou com 48 só falta 2 esses dias alguém falou para mim aqui na igreja um menino ô pastor você está cheio de cabelo branco está caindo né eu digo tá irmão está indo para a missão ele disse eu estou ficando velho eu tenho notado eu digo faz uma frente aí ele disse ah pastor está brincando faz uma frente vamos ver quanto tempo você aguenta porque não é o quanto você bate é o quanto você suporta apanhar a força não está enquanto você bate é enquanto você suporta apanhar pensa que eu não vi o filme do rock balboa o cara apanha 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 no décimo segundo round ah meu Deus faz uma frente para você ver se você aguenta irmão tem alguns meninos que viajam comigo não suportam a pressão não suportam os horários que eu como os horários que eu durmo não suportam as pregações prego 3, 4, 5 vezes por dia sem deixar ah mas aí se eu vou morrer rápido quem vai morrer quem quem está vivo nunca morrerá cabeção quem vai morrer ah mas se eu pode morrer se eu morrer quem manda na minha vida na minha vida é ele ele é o dono da morte e da vida ele entrou no inferno pegou-me tirou a chave da morte da mão do diabo aleluia ele vai morrer quando eu achar eu vou morrer não eu vou morrer quando ele achar que eu devo morrer quem tem mais de 40 levanta a mão e me ajuda eu quero dizer que eu não sou da tribo de Eli não cara meus olhos não estão escurecendo e eu não estou deitado em lugar de costume nós vamos pra cima nós vamos pra frente nós vamos pra cima eu não sou ele não nós não estamos deitados em lugares de costume não levanta a sua mão e solta o leão que está aí dentro ah glória a Deus desejo meu Senhor aleluia por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor eu só desejo meu Senhor você aguenta você aguenta eu só desejo meu Senhor eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor 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 por toda a minha vida vai começar agora é agora que vai começar eu só desejo meu Senhor eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor eu só desejo meu Senhor fortalece a tua igreja Deus dá músculos espirituais para a tua igreja dá músculos espirituais para a tua igreja Deus ah que abandonou e achou que a mandará desejo meu Senhor por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor 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 por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor 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 por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor 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 o voo foi cancelado se assente aí diga comigo cultura cultura é cultivar um culto aprenda isso cultura é cultivar um culto quando Deus disse Adão cultive a terra Deus estava dizendo Adão faça culto faça culto para mim Adão não estava só cuidando da terra eu estava cultuando a Deus quando você cuida da terra você cultiva você estabelece a cultura você estabelece a cultura do céu Deus deu para Adão a capacidade de criar nomes por isso que quando ele desobedeceu ele não pôde mais cuidar daquela terra ele teve que sair porque quando você desobedece você não pode mais cultuar você não consegue mais cultuar cultura irmão cultura é cultivar o culto Adão ele cultive a terra Adão cultive reino irmão é cultivo o reino é cultura o reino é culto por isso que reino não se trata de ir na igreja no domingo reino é cultivar a cidade na segunda na terça é cuidar da cidade é cuidar das pessoas da cidade cuidar dos doentes da cidade quando você cultiva você está cultuando a Deus o reino é altares e quem é cultuado nesse altar é que reina se cultuarmos a Deus ele reinará em qualquer lugar irmãos por isso nós nos reunimos aqui como igreja adoramos chapamos oramos na sala de oração mas depois nós temos que sair para cultivar a terra para cultivar a terra irmãos se você não sai para cultivar a terra você não está fazendo um culto você está se juntando numa casa numa casa de vaidade se o seu cultivo é só cultivar a casa não isso não é culto como o Júnior pregou aqui ontem é Bet-Ave Bet-El é casa de Deus mas Amos foi Amos que disse né você Oseias Oseias 4 eu acho que é 10 vocês estão transformando a casa de Deus Bet-El em Bet-Ave que é casa de vaidade a igreja virou vaidade irmão isso aqui não é igreja isso aqui é onde nos reunimos como igreja aqui nos reunimos como igreja para cultivar a terra então eu venho aqui com meus irmãos nós oramos juntos choramos juntos ouvimos uma palavra damos ao dinheiro para que o dinheiro seja usado para isso mas depois nós saímos cada um com uma enxada na mão mas pai vamos cultivar a terra vamos cultivar os bairros vamos cultivar a cidade isso não pode ser uma casa de vaidade aleluia aleluia as pessoas estão adorando templos irmão as pessoas estão adorando templos estão adorando as suas referências quando Deus te dá uma referência não é para você adorar ela é para que ela ajude você a ajeitar as coisas que você já carrega você já carrega a referência não vai me dar nada ela só vai ajeitar o que eu carrego eu sei irmãos que tem algumas referências que eu tenho para mim essas pessoas eu não adoro elas ajudam a ajeitar o que eu carrego eu sei que eu também sou referência para algumas pessoas modelo não porque o meu modelo é Cristo mas eu o meu trabalho é só ajeitar o que você já carrega lindo você carrega eu quero te ajudar Deus deu para você você é o lindo de Deus Deus chamou você você não tem que sair por aí pegar minha estratégia até porque eu não tenho e dizer ó pega lá multiplica lá na sua cidade isso aqui faz igual como está aqui tem uma cartilha irmãos tem igreja que o pastor não está ele põe um telão com a mensagem dele será que não tem ninguém naquela igreja mil pessoas será que não tem ninguém que tem uma revelação isso soa para mim como controle mesmo que não seja mas soa por isso o reino dos céus tem a sua própria cultura porque o reino só cultua um Deus cultiva irmão essa cultura você só tem um Deus deixa eu entrar na mensagem por que que eu estou falando tudo isso esse menino ouviu Deus dentro do templo antes que a lâmpada de Deus se apagasse estava apagando ele tinha dois filhos ófio e finéias dois homens endemoniados dois homens pecadores sacrificavam comiam do sacrifício antes de queimar a gordura se prostituiam e é interessante que não acontecia nada com eles eles pecavam e não tinha juízo diferente de Nadab e Abiú que quando entraram no incensário na hora foram fulminados aí você analisa os dois casos faz uma comparação entre Nadab e Abiú que entraram no incensário e foram fulminados na hora faz um paralelo com ófio e finéias que também eram filhos de sacerdotes e fica pensando por que que esses dois filhos de sacerdotes não entraram em juízo e por que que aqueles entraram em juízo imediato é fácil é claro não é fácil é claro é porque nesse tempo o que que a Bíblia diz a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes e aonde a palavra de Deus é rara onde não tem visão aonde não tem profecia o povo se corrompe então o que que nós precisamos fazer como igreja nós não podemos ir lá pra fora trabalhar pra Deus sem uma palavra nós não podemos fazer as coisas pra Deus sem um direcionamento dos céus sem um um dito dos céus sem um uma palavra do Senhor não adianta só fazer fazer sem uma palavra é ativismo ativismo não cumpre o seu papel o reino de Deus não vive por ativismo ele vive por ativação o reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente na terra e vai dormir não sabendo ele como como ele acorda está pronto então eu vou te falar uma coisa não se assuste mas se você consegue explicar como a sua igreja cresce então não é Deus que está fazendo crescer é você porque no reino dos céus você não sabe como porque se você sabe como é Deus é você quem faz e não Deus e o problema é que se é você quem faz você quer fazer mais você nunca vai conseguir explicar como que você cresce você olha para você um cara mal acabado há 10 anos atrás era um um miserável um falido hoje está pastoreando igreja aí você diz como é que como é que foi isso na sua vida aí você testemunha não é eu estudei isso eu estudei aqui não irmão é a mão de Deus aí da sua vida se você consegue explicar porque que seu ministério cresce é você que faz crescer não Deus Eclesiás 11 versículo 4 diz assim assim como tu não sabes o caminho do vento nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas por isso de manhã semeia tua semente de tarde não retires a tua mão porque tu não sabes qual que vai prosperar se essa ou se aquela quer saber você não consegue explicar como Deus faz e o pior você não sabe explicar mas está tudo organizado porque o céu organiza a terra a terra nunca vai poder organizar o céu é o céu que organiza a terra quando você contar para os outros que o seu ministério está crescendo você só vai dizer não cara eu não sei eu sei que eu era cego e agora eu vejo então mas como é que foi isso eu não sei eu fui indo fui indo e acabei fundo e deu assim quando eu cheguei lá estava assim as pessoas perguntavam do milagre quem te curou foi ele como é que foi isso não sei eu fiquei tá mas o que que ele fez qual foi a não não fez nada ele só falou querido você não consegue explicar amém amém quando eu olho para Samuel deitado no templo sentadinho ali deitadinho ele ouve a voz do Senhor ófine e fineias a regra era que ófine e fineias ouvisse a voz do Senhor o problema não é às vezes não é o filho é o pai Samuel estava ali debaixo de uma palavra de um envio Samuel estava debaixo de um propósito feito pelos seus pais precisamente pela sua mãe ele estava debaixo de um envio ele estava debaixo de cobertura ele não estava ali porque ele quis não foi ele que decidiu fazer aquilo ele foi entregue para o Senhor Deus não teve que conquistá-lo ele foi entregue se essa geração foi entregue para o Senhor se esses meninos e essas meninas que sentam aqui na minha frente se nós entregarmos eles para o Senhor Deus não vai ter que trabalhar para conquistá-los eles foram entregues para o Senhor aleluia está aí uma geração que Deus quer falar com ela Deus não quer mais nessa geração Deus não quer mais ter que conquistar ir atrás eu não estou anulando aqui o evangelismo por favor viu Muracava eu não estou anulando do evangelismo eu estou dizendo que nós Deus quer falar nesses dias para uma geração que está sendo entregue a Ele ófine e finéias não tinha julgamento para eles não tinha o juízo para eles não era imediato porque porque onde a palavra de Deus é rara a visão não é frequente irmão não tem juízo só tem juízo sabe aonde aonde tem glória de Deus porque o ímpio não permanece na congregação do justo se nós elevarmos o nível de injustiça nesse lugar na nossa cidade na nossa terra não adianta o que ficar para trás é palha irmão vai queimar amém se nós levantarmos o nível mas a igreja ela não ela quer bater em baal não bata em baal deixa baal quer destruir baal construa um altar maior do que o dele faça um altar maior do que de baal dobre o seu joelho lá e diga Deus responde com fogo aqui mostra para esses baal quem o senhor é você está em guerra de altares não derrube altares construa um altar maior agora altares que nós precisamos derrubar e aqui dentro o altar que nós precisamos derrubar é aqui dentro o altar que nós construímos agora porque Nadab e Abiú entraram no incensário e foram queimados na hora queimados não foram tirados do fôlego de vida deles porque naquele tempo tinha um cara chamado Moisés que falava com Deus face a face a Bíblia diz que ele morreu e na sua velhice os seus olhos não se escureceram e o vigor ainda estava com ele você sabe o que é isso? o vigor ainda está com ele o cara era velho e ele ainda tinha vigor ele ainda poderia gerar filhos não menospreze os velhos que ainda tem vigor não menospreze não jubile os velhos que ainda tem vigor o problema é esse é que a gente quer fazer uma nova geração Deus não quer uma nova geração Deus quer uma geração que foi entregue para ele pela geração anterior Deus não quer levantar uma nova geração Deus quer que você pastor você pai você mãe você pastor pegue seus filhos espirituais ou biológicos e entregue para o Senhor ó Senhor é teu a Bíblia diz que Ana fez um voto com o Senhor ela fez um voto se eu me der eu te devolvo se desesperou no altar gritou chorou esperneou mas não saia nem o som dela ao ponto de ele ia olhar para ela e dizer assim essa mulher está doida está embriagada essa mulher está gemendo ela está embriagada quando ela gerou o filho sabe o que ela fez ela levou e colocou na casa de três homens desviados meu Deus você pode imaginar ela pega o menino pela mão o menino já não mama mais eu não sei se estava na mão ou se ainda estava no colo eu acho que estava na mão já vamos lá filho fica tranquila a mãe vai levar você para um lugar maravilhoso Beto Carreiro World a mãe vai levar você lá fica tranquila a mãe vai soltar você lá e só vou ver você uma vez por ano a gente conta assim a gente pensa é mas Ana deu para o Senhor ela não deu para o Senhor naquele momento ela deu para Eli na realidade ela já tinha entregue para o Senhor mas ela levou e foi para a casa de Eli e ela e ela deixou ela na casa de Eli ela entregou para o Senhor mas deu para Eli o problema é esse irmão não importa onde você está se você já foi entregue se você foi entregue para o Senhor fica tranquilo amém aí ela chega lá com o menino olha está aqui o menino trouxe para o Senhor daí ele deve ter pensado não mas eu não tenho condição de criar esse menino ela disse olha eu já entreguei para o Senhor você tem que ficar com o menino imagina Ana volta para casa a Bíblia diz que todos os anos ela levava uma túnica nova para o seu filho todo ano ou seja o filho está lá na casa de Eli mas é eu que estou cobrindo ele aqui ele está recebendo da minha casa irmão depois esse menino vai se deitar no templo e ouve a voz do Senhor Samuel 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 ele não conhecia a voz do Senhor a Bíblia diz então ele corre para ele o problema é esse meninos quando vocês ouvirem a voz do Senhor vocês tem que saber para onde correr vocês tem que saber para onde correr para que ninguém apague essa voz que vocês carregam ele corre para Eli você conhece a história nós lemos aqui Eli estava ouvindo mais a Deus Eli ouvia mais o Senhor mas aquele ambiente ainda era o ambiente de ouvir o Senhor e aí o menino está lá só que tem uma coisa o menino que ouviu o Senhor foi entregue pela mamãe que o Senhor ouviu o menino que ouviu o Senhor foi entregue pelos pais que Deus ouviu uma geração que vai ouvir o Senhor ela é fruto de uma geração que o Senhor está ouvindo por isso nós clamamos Senhor dai-nos filhos dai-nos filhos e nós se devolveremos o nosso clamor é Senhor nos dá filhos e nós se devolveremos Senhor nos dá filhos e nós se devolveremos para de pedir ovelha para sua igreja para de pedir membro me dá filhos Deus Deus não vai te dar filhos para você encher cadeiras Deus vai te dar filhos para você elevá-los para ouvir a voz do Senhor e isso não significa que eles vão ouvir a voz do Senhor só através de você eles vão ouvir a voz do Senhor através do ambiente que o Senhor gerou para falar eu sou a geração de Ana meninos vocês são a geração que vão ouvir a voz do Senhor aleluia eu quero profetizar que nós vamos entregá-los das mãos do Senhor e dizer Senhor se o Senhor me der eu te devolvo o nosso trabalho aqui é só confeccionar túnicas novas cada vez que você cresce um pouquinho tem que aumentar a unção tem que aumentar a glória tem que aumentar o poder tem que aumentar a convicção cada vez que Ana ia a Siló ela pensava meu filho cresceu meu filho cresceu meu filho cresceu meu menino cresceu ela não tinha visto mas ela sabia que ele tinha crescido talvez alguns de vocês ainda não conhecem a voz do Senhor mas vocês são fruto de alguém que Deus está ouvindo vocês são fruto de geração que Deus está ouvindo se preparem nós queremos entregar-os para o Senhor não faça coisas fora da vontade Deus espere o tempo certo aleluia não faça porque você quer fazer Ana diz se tu me deres um filho eu te darei aleluia deixa eu falar uma heresia particular minha Deus quer ministrar nesses dias direto a uma geração que foi entregue para ele que ele não precisou conquistar com presente com campanhas que Deus não precisou conquistar com presentinhos com coisinhas não uma geração que está sendo entregue para ele nós quem tem mais de 40 levanta a mão zona santa aí quem tem mais de 35 levanta a mão santa aí quem tem mais de 35 faça um voto com Deus nessa noite já amanheceu nessa manhã faça um voto com Deus assim Senhor mas faça no seu coração eu vou falar com as minhas palavras se o Senhor me der filhos eu te darei se o Senhor me der filhos eu te dou eu te devolvo são teus eles vão as nações eles vão plantar o reino eles vão ser juízes na terra eles vão ser sacerdócios na terra eles vão ser ministros sobre a terra eles vão ouvir a tua voz em lugares onde ministros já não estão mais ouvindo a voz o Senhor eu quero enviar filhos para igrejas onde os ministros não estão ouvindo mais o Senhor eu quero enviar filhos a igrejas a ministérios onde os pastores não estão ouvindo mais o Senhor nós queremos enviar vocês em lugares onde ninguém está mais ouvindo a voz o Senhor eu quero enviar você aonde a visão é rara aonde as palavras não são frequentes você vai lá e vai se deitar e vai ouvir a voz do Senhor porque você está de parte e cobertura que Deus está ouvindo você está de parte e cobertura que Deus está ouvindo aleluia alguém levante a mão e diga eu estou entendendo isso o pastor Luiz eu quero ser um pai que vai entregar para o Senhor eu não quero ser um pai que Deus vai ter que matar para deixar os filhos governar eu quero ser um pai que vai entregar eu não quero ser um pai que Deus vai ter que tirar do púlpito para poder deixar os filhos chegar perto nós estamos preparando os filhos debaixo de muita luta de muita pressão né Léo debaixo de guerra debaixo de dificuldade mas nossos filhos vão ouvir a voz do Senhor em lugares onde os pastores não estão ouvindo mais nossos filhos vão ouvir você que é pastor faça isso com seus filhos diga filhos nós abençoamos vocês para ouvir a voz do Senhor também nós abençoamos vocês para ouvir a voz do Senhor também nós somos sacerdócio de todos os santos ah meu Deus sabe o que me encanta sabe o que me encanta é que Samuel ele despertou durante a noite para ouvir a voz de Deus Deus está despertando uma geração para ouvir a sua voz antes do noivo chegar foi uma voz que gritou aí vem o noivo antes do noivo chegar teve vozes que gritaram aí vem o noivo e essa voz somos nós nós vamos gritar aí vem o noivo nós vamos gritar aí vem o noivo tem uma geração que Deus está preparando para ouvir desperta do sono irmãos não deita mais no teu lugar de costume você corre o risco do teus meninos estar ouvindo e você não você corre o risco desperta nesse lugar de costume querido meu pastor querido desperta desse lugar desperta desse lugar de costume está na hora de mudar a roupa de cama aleluia aleluia está na hora de mudar a roupa de cama está na hora de mudar a cama de lugar a bíblia quando a bíblia fala de Eli ela começa a primeira vez que a bíblia fala de Eli fala que Eli estava sentado em uma cadeira a última vez que ela fala de Eli fala que Eli caiu da cadeira sai dessa cadeira aí irmão desse lugar de costume a bíblia diz que Eli tinha a cadeira encostada na coluna do templo você está aí sentado nessa estrutura que você mesmo construiu e está preso dentro dela por favor essa estrutura é para servir o seu ministério e para servir o seu coração não é para o seu coração servir essa estrutura essa estrutura é para ela servir você assim como o crânio serve o cérebro protege o cérebro a estrutura é para te guardar é para você se reunir lá como igreja mas aí não é a igreja a igreja é todo lugar onde se está ouvindo a voz do Senhor a igreja é todo lugar onde se está ouvindo a voz do Senhor porque eu vou te falar o dia que nós aqui dentro não ouvirmos mais a voz do Senhor eu sou o primeiro a sair daqui eu sou tão rebelde irmão que eu me rebelo contra o ministério que eu criei que eu criei não que eu sei lá o que eu fiz que eu fundei que eu levantei sei lá foi a palavra certa às vezes eu tenho crise de rebeldia que eu mesmo me rebelo contra o meu o pastor Lapa falou uma coisa ontem muito forte aqui eu escrevi e guardei o Lapa disse assim eu vou com os homens até onde eles não ofendem o Senhor se eles ofenderem o Senhor então eu largo os homens e continuo com o Senhor eu vou com os homens se eles não ofenderem o Senhor porque o dia que eles começam a ofender o Senhor então eu largo os homens porque melhor é obedecer a Deus do que os homens eu estou falando eu corro o risco eu sou pastor aqui também quando eu falo isso eu corro o risco dos nossos meninos se rebelar contra a gente mas não eles nos conhecem conhecem o nosso coração sabem a intenção do nosso coração e às vezes quando eles se rebelam contra a gente eles até estão certos eu tenho que me dobrar a eles quando eles dizem pastor não faz isso eu digo é verdade você está certo me perdoa e eu não deixo de ser o pastor presidente e nem o apóstolo ouvir o filho não faz eu perder a minha autoridade porque Deus usa também os filhos para converter o coração dos pais às vezes quando eles me chamam assim no cantinho pastor posso falar uma coisa eu digo pode pastor rodinho o que é pastor esse cara aí não é meu pastor ora por mim me perdoa você está certo esse é o meu pastor o que tem uma cabeça de rei mas tem coração de menino preparem esses meninos vamos entregá-los ao Senhor vamos preparar esses meninos e vamos entregar para o Senhor eu quero ficar sentado no canto com uma bengala na mão eu já estou sonhando com o tempo que eles vão olhar para o lado e vão dizer assim vamos chamar o nosso presidente de honra e eu vou lá eu sonho com esse tempo irmão que eles dizem vamos chamar nosso pastor entregue os meninos para o Senhor porque se você não entregar para o Senhor o Senhor vai tomar das suas mãos o Senhor não vai parar numa liderança que perdeu a vista perdeu a visão que está apoiada nas suas estruturas o Senhor não vai parar ele vai continuar ele não vai parar numa visão numa paternidade que não gera filhos de propósito o que eu estou falando para você são coisas violentas pesadas difícil de digerir mas eu também pago preço eu também sofro dano eu também sou pastor e eu sei às vezes que eu preciso soltar o cabo tirar o remo e deixar que o barco vá eu preciso às vezes ser como não é ficar dentro da arca sem saber onde ela vai parar quando ela vai parar porque Deus me deu o poder de construir mas não deu o poder de dirigir quem dirige é o Senhor e não sou eu eu só me adequo aquilo que o Senhor está fazendo e fico tentando guardar a arca ali dentro para que o cheiro de fora para que o cheiro de dentro não seja maior do que o cheiro de fora às vezes o cheiro aqui dentro está pesado a gente como ministério a gente sabe disso às vezes o cheiro aqui dentro está pesado mas às vezes quando a gente põe a cabeça para fora da janela o cheiro lá fora está pior aí a gente volta fecha a janelinha e começa a limpar a casa uma geração que ouve ao Senhor é fruto de uma geração que o Senhor está ouvindo ainda que você esteja na casa de Eli você está debaixo de um sacerdócio corrompido de visão obscurecida e reprovada por Deus mas se você despertar do sono Deus vai falar contigo Deus vai te pegar aí homens que são entregues como ofertas como libações olha aqui para mim quando Deus pediu Isaac para Abraão Deus não queria Isaac Deus queria Abraão quando Deus pede seus filhos Ele não está pedindo os filhos Ele está pedindo você na realidade Ele quer pegar você por que Ele quer pegar você porque se você entregar o primeiro Ele vai te dar outros se você entregar a primícia o primogênito se você entregar para Ele outros virão quando Deus pede alguma coisa para você Ele não quer isso Ele quer o que Ele quer você Deus não quer muito de você Ele quer tudo Ele quer tudo de você Ele quer te pegar por inteiro não existe fatias não existe você não pode servir a Deus em doses homeopáticas você tem que se entregar por inteiro se render por inteiro você tem que fechar todas as portas de emergência e você não tem saída eu quero dizer para você que o caminho é apertado e a porta é estreita mas são eles que conduzem para a vida eterna a porta é estreita e o caminho é apertado aleluia por favor não romanceie isto não negocie isto não relativize isto é estreito e apertado mas é Ele que conduz para a vida eterna e não existe romance sinistro os filhos de Eli irmãos a Bíblia diz que eles retiravam os melhores da oferta para usufruir indevidamente enquanto o filho de Ana era a própria oferta olha aqui para mim o que eu vou falar agora é para derrubar essa doutrina de prosperidade infernal que tem atacado a nossa nação você só tem direito de comer das ofertas se você for a própria oferta você só tem direito de viver das ofertas se você for uma delas você não tem o direito de tocar nas ofertas se você não quiser ser uma oferta também enquanto os filhos de Eli usurpavam a oferta o filho de Ana era a própria oferta entregue ao Senhor dada ao Senhor aleluia e por isso que Deus deu mais filhos para Ana porque quando você abre a madre entrega o primeiro para o Senhor o primeiro sempre é de Deus eu sou o neto nós somos netos eu li de um homem chamado seu Hermínio Roque dos Santos o seu Hermínio morreu em 2004 com 87 anos morreu de velho não estava doente minha avó morreu 23 dias depois ele morreu o seu Hermínio ele tinha um monte de defeitos um pecador um homem irado às vezes tinha explosão de iras mas tinha uma coisa que ele deixou para a gente e isso não dá para esquecer o meu avô sempre deu o primeiro para Deus eu sou o primogênito da casa eu acho que eu fui entregue quando o Luiz falou aqui quando pregou o Luiz estava pregando aqui essa semana ele disse o Luiz mudou a história da nossa família porque ele se rendeu a Cristo e foi buscar nós e começou a trabalhar para que a gente se rendesse e hoje toda a família está se rendendo porque eu fui entregue para o Senhor eu fui entregue como primícia nós somos entregues para o Senhor o meu avô morrendo numa cama minha tia chegou perto e disse assim pai já fui receber a sua aposentadoria está aqui o seu dinheiro tá fica tranquilo ele levantou a cabeça cinco salinhas fechadas e disse não esquece de dar de dar o dízimo hoje eu sou neto dele eu não sou mais dizimista eu sou tudimista o meu 10% é só para começar é só para ter uma largada eu não começo com menos de 10 10 é só para dar o início o dízimo irmão não é o fim das coisas é só o começo delas é só para você ter uma largada eu me lembro quando meu avô dizia quantas vezes eu levei ele no banco para receber aposentadoria com ou sem entendimento não importa o que ele fez deu certo ele recebia eu dirigia para ele ele tirou a carteira de motorista com quase 70 anos 60 e poucos anos e deram um carro para ele bateu duas vezes tiraram o carro dele o meu avô era daquele que passava a lombada direto blum blum aí eu olhava para dizer uma lombada blum não tinha outra parava atrás de um carro tirava o pé da embreagem bum batia atrás aí meu filho vai se matar vamos tirar esse carro deixa que a gente trabalha de motorista para ele eu levava ele no banco ele recebia aposentadoria aí botava dinheiro em dois bolsos eu disse avô por que você põe dinheiro em dois bolsos ele disse porque esse aqui é o dízimo eu disse mas por que você não tira em casa ele disse é o primeiro tem que ser o primeiro se não for o primeiro não adianta dar mais tudo que você faz para Deus tem que ser primeiro aí nós parava no posto para abastecer ele disse você tem dinheiro aí? eu digo tem então usa o teu em casa depois eu te dou eu digo mas você não tem aí agora recebeu? ele disse não mas eu não entreguei o do senhor ainda eu só gasto o meu depois que eu entrego o do senhor eu digo não se ele estivesse vivo hoje sabe como ia ser o apelidinho dele? tradicional o problema é esse irmão eu não sou mais dizimista hoje eu sou tudo dizimista mas eu começo com o 10% o 10% é só o início para mim eu não começo nunca com menos de 10% e dou mais por que? porque a minha justiça tem que sobressair dos fariseus não pago nada não estou pagando eu estou dando aprenda uma coisa você só tem o direito eu acho que acho que a bengala vai ficar difícil segurar você só tem o direito de comer da oferta se você for uma oferta se você meter o garfo assim na oferta e você mesmo não for uma oferta você vai morrer Deus vai te pegar amém irmãos diga para alguém que está perto de você nós precisamos trocar nossos desejos por clamores nós precisamos trocar nossos júbilos por clamores diga nós precisamos perder as nossas vontades por clamores olha o que diz 1 Samuel capítulo 4 versículo 4 e 5 assim o povo enviou homem a Silói e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos que se assenta entre os querubins e os dois filhos de Eli Ófine e Finésia estavam ali com a arca da aliança de Deus quando a arca da aliança do Senhor veio no arraial e rompeu todo Israel em grandes gritos de modo que a terra se estremeceu os filisteus ouvindo a voz de júbilo disseram que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus quando souberam que era a arca do Senhor que ela era vinda ao arraial os filisteus se atemorizaram e disseram os deuses vieram ao arraial ai de nós jamais aconteceu coisa grande assim ai de nós quem nos livrará da mão desse grandioso deuses esses são os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto esforçai-vos e portai-vos varonilmente ó filisteus para que não venhais a servir os hebreus como eles serviram a vós portai-vos varonilmente e pelejai então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado e fugiram cada um para sua tenda foi tão grande a derrota pois caíram de Israel trinta mil homens de infantaria foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eliófne e Finéias foram mortos então correu do campo de batalha então correu do campo de batalha um homem de Benjamim chegou ao mesmo dia em Siló com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça nós precisamos trocar júbigos por clamor nós não podemos ser mais uma geração que está preocupada com a suposta vitória que a arca pode trazer do que com a santidade que ela representa irmãos quando eles trouxeram a arca o povo diz essa arca aí é daquele Deus que destruiu os filisteus que destruiu o povo no Egito que vem matando todo mundo é, o Deus era o mesmo mas os sacerdotes não eram mais o mesmo eu quero dizer para você que Deus não mudou o que mudou foi os sacerdotes Deus não mudou o que mudou foi o que representa ele na terra o Deus é o mesmo Deus ainda que fez tudo isso que você conhece da Bíblia ele não muda nele não há sombra de variações quem está mudando são os sacerdotes se os sacerdotes não tem mais autoridade é porque perderam a autoridade porque a autoridade não vem por resultados a autoridade vem por renúncia o Deus da arca é o mesmo Deus quem está carregando a arca que não é mais os mesmos se precisa mudar alguma coisa que não é mudar de Deus é mudar de sacerdote é mudar quem está carregando a arca se tinha um problema ali naquela batalha não era a arca porque logo em seguida a arca foi botada sozinha no tempo de Dagom lembra disso? sozinha ela ficou parada lá não tinha ninguém quando os filisteus acordavam em 1 Samuel capítulo 5 Dagom estava sem braço no outro dia Dagom estava sem cabeça jogada no chão a arca sozinha então ela não perdeu o poder o Deus que nós servimos não perdeu sua glória não perdeu seu poder não perdeu sua autoridade quem perdeu foi a igreja se a igreja está apanhando do inferno foi ela que perdeu a autoridade não foi Deus nós precisamos reconquistar por isso que Deus está voltando a falar no seu templo por isso Deus está voltando a falar antes que a lâmpada se apague irmãos antes de Ofnifines morrer ele já falou com o menino fique tranquilo Deus não vai remover uma coisa sem levantar a outra primeiro antes de acabar o tabernáculo ele levantou a arca atenda fique tranquilo Deus não vai acabar com uma coisa sem levantar a outra primeiro amém queridos nós não podemos estar preocupados com uma suposta vitória que a arca pode trazer nós temos que estar preocupados com a santidade que ela representa nós não podemos estar mais ocupados com os gritos de júbilos do que com o clamor de pranto de arrependimentos eles mal perceberam que a glória já se foi e acabou e foi-se a glória de Deus assim era Israel durante o sacerdócio de Eli e seus filhos assim se assemelha a igreja de hoje que produz um barulho mas é um barulho de desordem que produz júbilos mas é um júbilo de desordem porque lá no vale de ossos secos também teve barulho mas foi um barulho de alinhamento foi um barulho de ordem lá no vale de ossos secos também teve barulho quando Deus clamou haja quando Ezequiel disse vivam ossos também houve um grande barulho mas foi um barulho de alinhamento cada osso correu para o osso o nosso barulho nesses dias não pode ser barulho de desordem o nosso barulho tem que ser barulho de alinhamento irmãos nós precisamos ter percepções se o nosso barulho está produzindo o que que produz esse barulho desordem tem coisa que Deus já rejeitou e nós ficamos insistindo amém tem coisa que Deus já acabou isso aí não funciona mais para com isso irmão mas ainda tem tem barulho é barulho de desordem o barulho de ordem você sabe quando tem barulho de ordem como é que eu sei pastor ah porque de manhã era um monte de ossos e a noite virou um grande exército o barulho de ordem ele tem continuidade por favor faça uma revisão no seu ministério veja o que está valendo a pena o que não está mais valendo a pena talvez você vai ter que parar um culto talvez o culto da vitória você vai ter que parar e fazer o culto do arrependimento talvez você vai ter que parar o culto da vitória talvez você vai ter que tirar o óleo ungido do altar e colocar lágrimas talvez você vai ter que parar de fazer culto para pessoas e voltar a fazer culto para Deus talvez você vai ter que parar de dar presentinhos no altar e se apresentar você mesmo como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional o vosso culto racional aleluia Deus não promove pessoas irmãos ele promove a verdade todo mundo que estiver promovendo a verdade será promovida junto com ela por isso que você vê gente crescendo gente caindo porque porque deixou de promover a verdade se deixar de promover a verdade Deus tira a mão não deixe de promover a verdade por favor há pessoas que deixaram de promover a verdade e por isso deixaram de fluir agora o interessante é que nem todos que deixam de promover a verdade promovem a mentira nem todo mundo que deixa de promover a verdade está promovendo a mentira não caírem em pecado não se perderam no pecado mas deixaram de promover a verdade de Deus e começaram a promover a sua verdade tem pessoas que estão promovendo a sua verdade e a sua verdade não é a verdade de Deus Deus não é o seu Jesus Jesus não é o seu Deus é o Deus de toda a terra o nosso pai é o pai de toda a terra ele não se move como você pensa que ele se move aleluia uma liderança alinhada ela define o resultado da batalha você lembra Moisés Arão e Ur Moisés subiu no monte Arão e Ur seguraram no braço Josué foi guerrear três homens alinhados na intercessão na proclamação e na adoração e a batalha foi vencida uma guerra contra Malek Israel prevaleceu muito semelhante a esse cenário aqui de Ófio e Finéas lutando com os filisteus porém o final da segunda batalha aqui é diferente da primeira que eu citei de Moisés porque o que importa é uma liderança alinhada se a liderança não tiver alinhada não adianta você fazer cultos não adianta nós precisamos alinhar nossa liderança alinhar o nosso coração com as pessoas que compartilham do altar conosco amém amém o diabo vem roubando uma igreja sem a presença irmão e nós precisamos nos dar conta disso assim como os filisteus roubaram a arca de Israel por causa de um sacerdócio corrupto e um exército apático o diabo hoje tem roubado o entendimento das pessoas a respeito do caráter do propósito e da vontade de Deus sutilmente satanás vem roubando a identidade de Deus nas pessoas por conta da corrupção do povo e de sua liderança um sacerdócio corrompido tem gerado uma geração sem glória tem gerado filho sem glória tem gerado um sacerdócio corrompido guarde isso no seu espírito um sacerdócio corrompido tem gerado um cabode filho sem glória e não adianta dizer eles são rebeldes não eles não são rebeldes você que está encostado numa cadeira na estrutura e não está gerando seus filhos estão comendo o sacrifício e você não está vendo seus filhos estão corrompendo e você não está vendo não querido um sacerdócio corrompido vai gerar uma geração sem glória e foi sem a glória abra comigo 1 Samuel capítulo 4 abre aí deixa eu ler com você nós já estamos indo para o final amém 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 aprendi com o senhor amém amém 1 Samuel capítulo 4 19 22 olha o que diz segure essa revelação no seu espírito 4 19 22 estando sua nora a mulher de finéias grávida e próximo ao parto e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos encurvou-se e deu a luz mas foi dominada pelas dores de parto na hora que ia morrendo disseram as mulheres que estavam com ela não temas tivesse um filho ela porém não respondeu nem fez caso disso chamou o menino e cabode dizendo foi-se a glória de Israel porque a arca de Deus foi tomada e a casa do seu sogro e de seu marido disse ela foi-se a glória de Israel pois foi tomada a arca de Deus e cabode foi-se a glória de Deus agora olha aqui pra mim as mulheres representam quem? as igrejas tentando consolar uma igreja gerando filhos sem glória a mulher de finéias apesar de ser mulher de finéias ainda está gerando está gerando você passa está cheio você vê cheio de gente você diz não mas como é que Deus não está aí porque está cheio de gente ela não é mulher de finéias é mas está gerando olha ali tem filho olha avivamento não é e cabode irmão é e cabode o que adianta a igreja está crescendo em números se o que está sendo gerado é e cabode é filho sem glória olha aqui para mim igreja por favor se prepare para consolar muitas e cabodes por aí se prepare para você pegar na mão de muitas igrejas que estão gerando e você vai dizer para ela fica tranquila vai dar tudo certo elas não estão nem mais aí para o que estão gerando irmãos porque elas sabem que são órfãos a bíblia diz que a mulher de finéias fez pouco caso do filho que nasceu ela já sabia ele é órfão ele vai ser órfão por favor não gere para ficar órfão não gere só para ser órfão não gere se você não está disposto a cuidar se você não está disposto a servir a investir por favor não gere não gere nós temos trabalhado isso aqui temos procurado trabalhar nós temos muitas pessoas que trabalham aqui no escritório do ministério mas todos eles que trabalham aqui no escritório do ministério são aqui da igreja tem tem liderança aqui na igreja exercem uma função funcional mas exercem aqui uma vocação e a minha palavra para eles essa semana ainda conversei com o pastor Israel com a pastora Vívia com o Cris com a Silvana a gente tomou um café lá em casa semana passada foi semana passada falei gente não quero ver vocês como funcionários vocês são pastores aqui vocês funcionam mas mesmo se vocês não funcionassem nós ainda queremos amar vocês eu quero amá-los como filhos filho não deixa de ser filho quando não funciona irmão a nossa luta aqui é para não tratar as pessoas que funcionam como funcionários não podem ser funcionários são filhos que foram entregues para o Senhor às vezes claro quando alguma coisa não funciona a gente fica bravo porque a gente quer ver tudo funcionando mas não deixa de ser filho se ele reprovar na escola ele vai ser filho no ano seguinte mesmo reprovado vai na cadeia para você ver você vai ver filas de pais e mães lá levando a comidinha que o filho gosta de comer a comidinha da mãe porque é filho irmão ele é filho e conversa com aquela mãe que é mãe de um menino que está preso conversa esses dias eu estava vendo uma reportagem e o repórter estava feliz da vida a mulher estava feliz da vida ela disse que o filho dela ele não foi preso ele até merecia mas não foi preso né isso é uma coisa boa ele deve ter feito alguma coisa errada mas ele é filho ele deve ter ferido o filho de alguém mas ele é filho quando você tem esse sentimento de paternidade irmãos você não tem medo de entregar para o senhor hum não tem medo de entregar para o senhor amém agora o que me encanta nessa história inteira é um homem chamado Eucana porque Eucana tinha duas esposas Ana e Penina Penina não gerava filhos na hora do sacrifício ele dava uma porção para ela Ana não gerava sabe o que ele fazia? dava duas porções para ela Penina ele tinha uma visão ou melhor Eucana tinha uma visão sobrenatural ele investia naquilo que ainda não estava dando fruto você sabe o que é isso? é você investir em pessoas que ainda não deram certo é você acreditar nelas quando elas ainda não manifestaram os seus frutos está só no embrião só na semente e você está acreditando nela jogando gás nela investindo nela não, mas não deu certo mas vai meu filho vai dar meu filho ô meu Deus cadê os homens que vão investir naquilo que ainda não deu certo cadê os homens que vão gastar dinheiro naquilo que você ainda lhe dá isso aí não vai dar certo aí Deus diz não, bota aí seu dinheiro que vai dar sim cadê os homens e as mulheres que vão dizer rapaz isso aqui não vai dar fruto não porque que aquele pai estava na porteira esperando o filho pródigo quando ele voltou o pai ia todo dia ali ver hoje meu filho volta porque porque embora seu filho estivesse comendo com porcos ou tentando comer com porcos o pai sabia o que tinha colocado dentro dele o pai sabia a qualquer momento esse menino volta ficou esperando manda já manda manda engordar um boi para a festa festa de quem? do meu filho mas seu filho foi embora tá bom só quem é pai quem é mãe entende o que esse homem está fazendo manda preparar a roupa deixa tudo pronto para não atrasar nada mas senhor o seu filho não está eu sei senhor para de sonhar senhor não meu filho quando você gera filhos para o senhor você anda numa vertente diferente você acredita em coisas que não deu certo você celebra semente e não frutos eu vou orar por você agora mas segura aí um pouquinho mais para nós terminar agora vai terminar tudo agora de verdade de verdade de verdade vou terminar cedo aqui ó bem cedo pastor Juscelio ó pastor Juscelio tô terminando cedo Juca Juca Segunda Coríntios Segunda Coríntios 3 Diz assim começamos outra vez a louvar louvar-nos a nós mesmos ou necessitamos como alguns de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós vós segura o versículo 2 aí por favor segura no seu espírito vós sois a carta a nossa carta vós sois a nossa carta escrita em nossos corações conhecida e lida por todos os homens já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta não com o espírito de Deus vivo nem em tábuas de pedras mas em tábuas de carne do coração quando Deus me falou isso aqui pega isso pega isso isso você tem que pegar no espírito estude todas as religiões que você puder a maioria delas a maioria das religiões usa Bíblia mas todas elas tem um livro paralelo a Bíblia o cristianismo não tem um livro paralelo a Bíblia porque ele tem cartas ele tem cartas que precisam ser lidas ó tem cartas o cristianismo não tem um livro paralelo a Bíblia um livro de revelação não sei de quem um livro de visão não sei de quem um livro de ensino não sei de quem não tem não tem porque porque ele tem cartas vivas escrita e lida em vossos corações agora toda carta ela é reconhecida por três características primeiro remetente segundo conteúdo terceiro destinatário ou deste destinatário é isso? destino toda carta tem três características remetente o conteúdo e o destino vamos lá remetente quem é que escreveu essa carta aí? estou perguntando essa carta representa quem? ela representa um Deus ou uma denominação? quem escreveu no seu coração? foi um Deus ou foi um pastor? quem é que escreve essa carta? você é dono da sua própria história? então entregue nessa manhã a caneta para Deus e deixa Deus escrever essa carta ele é o remetente você não pode sair por aí entrando em qualquer casa achando que você tem que fazer o que você quer você tem que fazer o que o remetente amém você tem que ir onde o remetente te enviou tem um destino aí para você aleluia segundo o conteúdo da carta uma carta sem história não passa de papel em branco você precisa desenvolver suas experiências com Deus para ter as suas histórias para de contar a história dos outros começa a contar a sua e por favor conte mais as de derrotas do que de vitória você vai ajudar mais a igreja contando aonde você errou do que aonde você acertou passa na polícia rodoviária federal tem um monte de carro batido sabe o que eles estão dizendo para mim? vai devagar essa rodovia é perigosa o problema é que muitos pregadores contam as vantagens do seu ministério tiram fotos com seus Rolex tiram fotos com seus aviões com seus carrões isso não interessa onde você está vencendo onde você está vencendo glória a Deus eu não quero saber onde você venceu eu quero saber onde você perdeu para mim não perder também você me ajuda mais por isso que na Bíblia na lei do Senhor tem mais não do que sim se educa uma criança dizendo mais não para ela do que sim nas leis do Senhor tem 365 não é um não para cada dia não isso não aquilo não matar e depois tem alguns sim 218 acho que é quer educar a igreja fala para a igreja onde você está perdendo irmãos não faça isso eu errei aqui aonde você acertou deixa uma placa siga aonde você errou deixa uma placa cuidado se você tem conteúdo irmão conte as suas derrotas agora quem tem coragem de contar derrota né irmão porque a gente quer que as pessoas pensam da gente uma coisa que a gente ainda não é a gente quer que as pessoas acham que a gente é super homem tem gente que senta na frente da gente e fica pensando eu nunca vou conseguir chegar nesse nível às vezes a gente passou a noite sentado no trono com diarreia e vem pregar aqui com diarreia esses dias eu estava com diarreia eu vim pregar aqui bem quietinho eu fiquei assim bem quietinho aqui perninha cruzadinha tinha os irmãos pastor o senhor hoje estava diferente quer saber quem você é mesmo pega uma diarreia depois de quatro horas no vaso você está que nem aquele pintinho de granja não sobra nada de você você tem que segurar a língua para a língua não ir junto você pensa que você é alguma coisa seu seu bosta você pensa que você é alguma coisa seu bosta você não é nada rapaz você não é nada você é um homem que Deus resolveu salvar porque por amor a ele te salvou te chamou pelo nome te deu filhos te deu uma esposa você já era para ter morrido seu miserável e Deus te chamou te deu um nome as pessoas te chamam de apóstolo as pessoas querem tirar foto com você você é um bosta você não é nada quer dar uma de bom você não é nada seu miserável mas tem pessoas tem pessoas lendo a sua história lendo a sua carta tem pessoas que quando lêem a sua carta choram lêem o que você carrega choram e você fica pensando viu eu também sou de Deus eu vou dizer você é de Deus porque foi ele que escreveu a sua história eu escrevi sobre você no meu livro sem que nenhum dos teus dias existisse eu tenho dificuldade de lidar com a soberba irmão se tem três coisas que eu tenho dificuldade de lidar é com o cara malandro o malandro o ingrato e o soberbo é difícil mais lidar com o soberbo porque ele acha que Deus depende dele para salvar o mundo quando Deus se apresentou a Moisés sabe o que ele dizia? eu sou Deus de Abraão de Isaac de Jacó sabe o que ele estava dizendo? ei seu cabeção antes de você passou muita gente aqui não foi você que começou a igreja não não foi você que começou não antes de você passou muita gente aqui não a nossa igreja o nosso ministério é o maior da cidade é o mais pecador da cidade porque se é o maior deveria fazer mais coisas deveria salvar mais gente deveria ter mais relevância para vergonha é o maior não nós precisamos ser cartas vivas para de orar para ver o que acontece não foge da tentação para ver o que acontece brinca com o pecado para ver o que acontece brinca com a fama para ver o que acontece comece a gostar da fama para ver o que acontece socorre-nos Senhor socorre-nos Senhor rosana Senhor rosana Senhor socorre-nos deixa eu acabar a carta ela tem três características ela tem um remetente tem um conteúdo e ela tem um destino esse não é o momento de me aplaudir é o momento de chorar comigo baixa seus olhos e chore comigo por favor faça a força que você consegue force force o choro force que ele vem diga Deus me dá o teu coração para mim me dá os teus sentimentos chora faz força eu quero chorar Deus eu preciso chorar eu quero chorar mais Deus mais pelas pessoas pelas nações pelas coisas erradas que nós temos feito Senhor como igreja como família como nação Deus perdoa-nos por favor Senhor perdoa-nos Deus perdoa-nos Deus perdoa-nos Deus perdoa-nos Senhor perdoa-nos 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 nossos presidentes Senhor nossos governantes perdoa-nos perdoa-nos toque o coração dele Senhor toque toque Senhor toque salva-nos Senhor salva a igreja salva-nos Senhor liberta-nos 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 perdoa-me Senhor perdoa-me perdoa-me Senhor que venha um batismo de quebrantamento sobre a nação brasileira que venha um batismo de quebrantamento sobre os pastores do Brasil sobre as pastoras do Brasil que venha um batismo de choro de lágrimas de prantos de ordem ordem e progresso que venha um batismo um batismo de lágrimas sobre nós a tua voz é tudo o que eu preciso ouvir tuas palavras me dão direção me fazem me fazem me fazem me fazem ver eleva o meu coração sim eu creio e sobre tua palavra eu me movo mesmo que sobre as águas creio e sobre tua palavra eu me movo mesmo que sobre as águas creio e sobre tua palavra eu me movo mesmo que sobre as águas meu coração destinatário ela precisa ter um remetente precisa ter um conteúdo uma história e precisa ter um destino porque uma carta bem escrita escondida guardada numa gaveta não cumpre o seu propósito uma carta ela precisa ser solta ela não cumpre o seu propósito se ela estiver numa gaveta eu quero dizer uma coisa pra você homem mulher menino menina existe um povo que precisa ser abençoado por aquilo que Deus escreveu em você existe um povo que vai ser abençoado por aquilo que Deus escreveu em vocês não se preocupe você é uma carta meu coração está disposto a te ouvir e obedecer meu coração a te ouvir e obedecer sai correndo vem pra cá vem não somos não somos daqueles que agora retrocedem não somos daqueles que agora retrocedem não somos não somos daqueles que agora retrocedem 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 não somos não somos daqueles que agora retrocedem não somos daqueles que agora ser sim e sobre tua palavra eu me novo esconde sobre as águas que venho e sobre tua palavra eu me novo esconde sobre as águas eu e sobre tua palavra eu me novo esconde sobre meu coração está disposto a te ouvir e obedecer diga isso a ele diga isso a ele diga meu coração está disposto a te ouvir a te ouvir e obedecer o coração está disposto a te ouvir e obedecer Te ouvir e obedecer Meu coração está disposto A Te ouvir e obedecer Meu coração está disposto Te ouvir e obedecer Escute Apesar de Ele ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles Ainda não criam nele Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías Quem criou em nossa pregação E quem foi revelado o braço do Senhor Por isso não podiam crer Porque como Isaías diz em outra passagem Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração Afim de que não vejam Como os olhos nem compreendam com o coração E nem se convertam e os curem Isaías Disse isto porque viu a glória de Jesus E falou a respeito Contudo Contudo Muitos dentre as autoridades Eu vou dizer nós Eu vou dizer vocês Muitos de vocês Já acordaram do sistema Já acordaram Já sabem Eu não quero mais isso Mas não tem coragem de romper Não tem coragem de romper Com os sistemas Porque amam mais a glória dos homens Amam mais o que o sistema pode proporcionar a vocês Muitos de vocês Muitos de vocês Muitos de vocês Eu estou falando a alguns pastores aqui Muitos de vocês Sabem que estão fazendo uma mentira Sabem que estão promovendo uma Inverdade Mas não tem coragem de romper Porque o sistema ainda te dá um salário Te dá uma oferta Te dá uma casa Para morar Muitos de vocês Muitos de vocês Não tem coragem de fazer isso Porque infelizmente Você ainda ama a glória dos homens Mas eu vou te falar Nós estamos chegando num tempo Irmão Que não tem mais para ninguém Você não vai mais conseguir Mentir para a sua consciência Por favor Não negocie seus valores Por causa da glória dos homens Não negocie sua mensagem Para ter agenda Não negocie Não cante o que o povo quer ouvir Chega de cantar na horizontal Chega de cantar canções Para alegrar a alma das pessoas Se o culto não é para ele Então você não sabe o que é culto Nós precisamos voltar a amar E cultivar Para o Senhor E amar o seu coração Nos próximos dias A porta vai estreitar mais Irmãos E a porta vai ficar mais estreita Irmãos Pastor Luiz vai falar uma coisa Para você muito séria Você pastor Não negocie Vão te bater Talvez Vão te maltratar Mas não negocie Vão te apedrejar Mas se você quer abrir os céus Para a próxima geração Para esses meninos E essas meninas Você tem que ser como Estevam Céu se abre Debaixo de pedra Céu se abre Debaixo de pedra Meses depois Saulo está indo A caminho de Damasco Quando ele olha para o céu O céu se abriu E veio uma luz Quem você acha Que deixou o céu aberto Para ele Foi Estevam O homem da pedra Pais que estão dispostos A suportar Vão gerar filhos Que os céus Vão ficar abertos Para eles Eu quero pedir Para os nossos pastores Aqui Nossos irmãos Nós queremos ministrar Com vocês Nós não temos muito não Mas o que nós temos Nós queremos compartilhar Nós somos um ministério simples Que Deus resolveu usar E a mão dele Nós somos uma carta A diferença é que nós Não estamos na gaveta Nós estamos em cima da mesa Pode abrir e ler Não é confidencial É uma mensagem Que todos precisam ouvir Nós não estamos agregando Congregações Não queremos nos tornar Uma denominação Nós somos um útero Que está gerando filhos Para as nações Filhos para o resto Em 2003 Nós tínhamos 33 igrejas Em nosso nome Que eu era o presidente Das 33 Chamamos os pastores E passamos todas as igrejas Agora você é o presidente Da sua igreja Eu não quero ser seu pastor Presidente Quero ser seu pai Saíram 33 e veio mais de 500 Hoje nós caminhamos com muita gente Entranháveis afetos e compaixões Só isso Quem tem um pouquinho mais de recurso Ajuda a gente a fazer missão Ajuda a gente a ir em nações Redizima no ministério Nos abençoa Quem não tem Também ninguém fica insistindo Porque não precisa Nossa A nossa bandeira é o amor Números capítulo 2 Fala de homens de insígnias Números capítulo 2 A Bíblia diz que quando eles saíram Para ir para a guerra O pai da família O homem da casa Quando ele via no meio da guerra Ele levantava uma bandeira assim Para juntar seus filhos No meio da guerra Israel entrou na terra prometida Como exército Saiu do Egito como escravo No caminho de 40 anos Deus transformou em escravo Em soldados Em exércitos Da onde Deus tirou os seus exércitos? Das famílias Famílias tem que virar exércitos E toda vez que eles estavam E toda vez que eles estavam se perdendo Na batalha O pai subia Levantava a bandeira E todos os filhos juntos É só o que Deus está pedindo Para você fazer nesses dias Levante a bandeira A nossa bandeira A nossa bandeira é o amor Levante a bandeira lá na sua cidade de reina Sirva outros pastores Sirva os ministérios Sirva Sirva a sua nação Sirva a sua cidade Vamos orar irmãos Deus precisa de homens De insígnias Tem alguns Homens aqui nessa manhã E eu vou Agora eu quero ser profético Tem alguns homens aqui nessa manhã Que Deus está trocando as insígnias Está aumentando o posto Vai aumentar a autoridade Vai aumentar Vai aumentar a autoridade Sobre a sua vida Se prepare Vai aumentar a autoridade A autoridade não vem por resultados Vem por renúncias Não tente dar resultado Para ser aceito Você tem que ser aceito Pela renúncia Não por resultado Aleluia Se eu pudesse eu desci aí Abraçava todos vocês Mas vamos orar Vamos Eu quero pedir para os irmãos Nos ajudem Os pastores aqui Nos ajudem Nós queremos ministrar Nós queremos ministrar com você Nos permita pôr a mão em você Eu preciso ouvir Tuas palavras me dão de samba Tua voz é tudo o que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão de samba A tua voz é tudo o que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Tua voz é tudo o que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Me fazem crer Me fazem crer Se dobram lá nos pés do chão Me fazem crer Me fazem crer Me fazem crer Elevam Elevam O meu coração Me fazem crer Me fazem crer Me fazem ver Se dor não paga os pés no chão Me fazem crer Me fazem crer Elevam O meu coração Elevam Me fazem crer E sobre Tua palavra eu me envolvo Resconde sobre as águas que tenho E sobre tua palavra eu me envolvo Resconde sobre as águas Meu coração está disposto A te ouvir e obedecer Meu coração está disposto A te ouvir e obedecer Meu coração está disposto A te ouvir e obedecer Meu coração está disposto A te ouvir e obedecer Meu coração está disposto Meu coração está disposto Escute Escute A palavra rebelião É como o pecado de feitiçaria Foi dito Foi dito a um líder Que se rebelou Não a um liderado Foi dito a Saul E não a Davi Essa palavra rebelião Ela foi dito a uma liderança desviada Não foi dito A pessoas que tiveram que sair De um lugar que estava desviado Analise Analise a palavra de Deus Estude a palavra de Deus Que o Senhor seja glorificado Nessa manhã Por favor Nós vamos terminar Abraça quem está perto de você E deixa orar para a gente terminar Se sinta abraçado Por nós Espírito Santo Nos capacite De integridade Nos capacite Com o caráter do céu Nos capacite Com a presença do céu Nos capacite Com a glória celestial Nos capacite Com a renúncia Nos capacite Com a tua glória Nos dá sabedoria Nos dá sabedoria Nos capacite De quebrantamento Nós queremos amar mais Eu quero amar mais Amar mais Quero amar muito mais Meus irmãos Quero servir melhor Meus irmãos Quero proteger Meus irmãos Deus Guardar meus irmãos Obrigado Senhor Por esta manhã Tão gloriosa Tão Pontual Em nossas vidas Senhor Ao sair daqui Senhor Que a gente possa Dar respostas Respostas Que a gente possa Dar respostas Deus Ao sair daqui Que a gente possa Dar respostas Ao Senhor Que a gente possa Fazer coisas Que o nosso coração Está recebendo Do céu Para fazer Derrame a tua glória Senhor Olha aqui Essa carta aí Já tem remetente Já tem? Já tem? Ela tem conteúdo Ela tem um destino Só falta um selo Ela já tem? Ela já tem o selo Do Espírito Ela está selada Com o penhor Do Espírito Santo O fim do Espírito Santo